Gabriela Girl Girl Power Rangers Citando a franquia De Reinsabon Hoje eu converso com ele Rafael Meyfri Tudo bem? Tudo bem Seguinte Meyfri É um nome aí Eu já erro o nome de todo mundo É um nome Vamos lá, pergunta É jogo rápido Primeira coisa que vier à sua cabeça Seguinte Eu peço perdão pela primeira pergunta Porque é um trocadilho com seu sobrenome Seguinte Como é ser dono da maior corretora De seguros da América Latina Amafri Você não foi o único que fez assim É um trocadilho É um trocadilho Bom, infelizmente nunca vi a cor do dinheiro Infelizmente Ah, infelizmente Pergunta Você por um acaso É o amuleto da sorte do Bahia Por ter ganhado a Copa do Nordeste em 2001? Ó, o cara foi atrás do negócio Eu entrei junto com você Eu entrei junto com o Bahia na época Na Fonte Nova Era bem pequenininho Agora é É, aqui perguntamos Vamos lá Seu Ranger vermelho favorito Ranger vermelho favorito TJ Azul Billy Rosa Rosa Atualmente Amília Amarelo 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 Trini Omega Ranger Preto Preto Oh meu Deus Esse é difícil Eu fico entre O Adam O Adam E verde 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 Eu fico com o Tommy Melhor sexto Ranger de todas Melhor sexto Ranger de Antônio de Samurai Me fala uma coisa aqui que eu queria saber Me fala um jornalista que você admira O jornalista, ele infelizmente não tá mais com a gente E agora eu dei um branco na minha mente Ele me faleceu em um acidente de helicóptero Que foi o... O Boachá O Boachá 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 Gente, um Kamen... Cita um Kamen Rider aí Kabuto Ultraman Tiga É um Metal Hero Shider Tem algum herói sem franquia de Tom Santos Você curte? Sim Lile Man Boa Uma pergunta O Comeback Lile Man Aqui é difícil Ah, uma pergunta O Comeback da sua carreira de DJ Vem aí? Vem, vem Talvez esse ano eu volte a tocar Queremos É isso que a gente quer Viu? Pesquisei a pessoa Tá? Pra quem não sabe Eu pesquiso Eu sou um stalker Essa é a verdade É bom, hein? Seguinte Uma cor Que o Domenico me roubou a pergunta Uma cor pra você é Serender Rosa Boa Só que eu não sei É... Uma pergunta... Jesus Por que eu fiz? Pergunta Pizza Ou uma furadeira de impacto? Pizza Por que? Por que? Né? Como assim? É aqui É aqui É aqui É desse jeito Seguinte Seu coming Não, pergunta Seu Pokémon favorito? Gengar Eita É uma boa escolha Me fala Seu top 3 de filmes da sua vida Que você amou Jurassic Park A Múmia E Retorno de Jedi Boa Se você pudesse apagar Algo da existência Na franquia de Power Rangers O que seria? Fãs chatos Eita Qual que é o Qual que é o Maior surto coletivo De Power Rangers? O maior surto coletivo De Power Rangers Ai Jesus Maior surto coletivo De Power Rangers Essa você me pegou Ah, que Power Rangers Destruíram o Super Sentai Aqui no Brasil Esse é o maior surto coletivo Esse é o maior surto Muita gente surtada Seguinte Me conta uma coisa Que você Curte Mas poucos Sabem Você gosta Mas pouca gente Tem conhecimento Cara Você acabou soltando Né? Eu gosto De música eletrônica Mas eu posto Pouco Eu curto muito Heavy Metal Bastante Oh Pergunta polêmica Qual é o O uniforme Mais feio De Power Rangers Mais feio De Power Rangers Ai Jesus Entendi É que eu sempre Penso em Super Sentai Na mesma hora Mas o que eu acho Mais feio De Power Rangers Ai Jesus Cristo Eu amo todos Eu acho tudo bonito Meu Deus Mas tem que escolher um Tem que escolher um Tem que pensar Eu tô pensando aqui Por eras Eu tô pensando aqui Por eras Sabe Tipo De Marimora Eu tô vendo Na crescente Cara O que eu acho Que não é tão bonito Bonito Não tão bonito É O Samurai É menos bonito Não é que ele é feio Mas ele é menos bonito Aqui rápido Par ou ímpar Par Tá 1, 2, 3 É isso A gente vai ver quem ganha 1, 2, 3 Vamos ir já Ninguém sabe Você ganhou Ai perdi Triste Seguinte Pra você O Megapower Esse ano A gente tá levando o nível A gente levou Gostei Da loucura A gente levou o nível Tá Vocês esperam que vai piorar Seguinte Uma pergunta Pra você Agora as perguntas sérias Sério Pra você O que é o Megapower Brasil? É um sonho realizado É um projeto que Que deu certo E que o Rafael De lá de trás Ia ficar muito orgulhoso O Rafael que assistia Foxpeed quando era criança Você nunca ia imaginar Que ia falar de Paul Hinges Que ia apresentar um programa Na televisão Na antiga Lode Então É a realização de um sonho Ai que legal Eu tenho agora Uma pergunta nova Que eu vou fazer Pra todo mundo É O que você diria Para o Rafael De 8 anos 10 anos de idade A criança Rafaela Hoje Se você pudesse Dar um ponto Pra você Quando criança Qual seria? Não deixe de ser criança Não deixe a criança Morrer dentro de você Né Porque As pessoas Deixam essa parte Ir embora Essa inocência E Acabam virando Adultos Ranzinzas É que pouco Aproveita o bom da vida A vida não é só Um mundo cinza Ele é muito mais colorida Né A vida é muito mais divertida Muito importante É a resposta que normalmente Eu vou sim Seguinte Me fala Uma coisa Que você tem medo Morte Eu tenho uma Eu tenho uma pergunta Agora Que é uma substituição Numa pergunta Que eu fazia Mas que eu acho que agora Porque todo mundo Estava respondendo Eu perguntava As pessoas O que é que é a vida Mas eu quero saber De você Qual é o sentido Disso daqui tudo Sentido da vida? Sentido de tudo Ele não é só a vida É o sentido disso tudo Essa pergunta Ai meu Deus 42 É uma boa resposta A melhor resposta possível Douglas Adams Obrigado Eu fiquei feliz aqui agora E a última E a última pergunta É um clássico de Marília Que eu sempre honro ela É Rafael Por Rafael Para eu me definir? É Cara Rafael Por Rafael Rafael Por Rafael É um cara Apaixonado Pelo que faz É uma pessoa Que se importa Muito com os amigos É uma pessoa Que é apaixonada Pela companheira dele É uma pessoa Que quer sempre ver Todo mundo Se divertindo Sabe Eu sou uma pessoa Que estou muito De bem com a vida Acordo Feliz É Porque eu faço Da premissa Eu sempre falo isso Que a vida é um presente Então você tem que aproveitar ela Ao máximo Então Eu sou uma pessoa Uma pessoa feliz Uma pessoa que gosta de entreter Uma pessoa que gosta de ser amigo De todo mundo Porque Eu gosto Eu sempre gosto Eu gosto de estar conectado Com a galera Eu gosto de fazer novas amizades Eu sempre espero o melhor Do ser humano Mais que aquela pessoa Tenha tido um problema Ela é imatura Cabeça dura Eu sempre tento Ajudar as pessoas Elas quebrarem um pouco E enxergaram o mundo De uma maneira melhor Sabe Qual foi a ser A pergunta estranha A gente pode ser amigo? Sério Oi? A gente pode ser amigo? Pode ser amigo Ah, então beleza Já somos amigos Eu já realizei um sonho É sério É sério Vocês não fazem ideia De quanto eu gosto De Power Rangers E como vocês são Portavozes Obrigado O maior portavoz Da minha franquia De uma das minhas franquias favoritas Eu fico muito honrado De poder fazer essa pergunta Desculpa as perguntas doidas Mas é assim mesmo Não tem, adorei Acho que foi uma das melhores entrevistas Que já fizeram comigo É, mas Eu fico muito feliz Fala com a Ana Que eu adoro ela Sério A Ana é maravilhosa Eu quero fazer o de frente com ela Um dia ela vai ter que vir Ah, vou chamar Fala com ela agora Fala assim que terminar Que eu falo com ela Fala com ela E foi incrível E muito obrigado Por conceder Esses minutos A Ana A única que falta aqui Do Megapolio Pra aparecer, né? Não, ela já apareceu não Ela apareceu não Ela apareceu não Ah, pode ser Pode ser Ela tem que aparecer E a Ana já está Já está, já Já está, já Já foi chamada Pra participar de uma live Que tem que falar de Power Rangers E aí Eu faço de frente com ela E ela, meu filho Ela vai ter que fazer várias previsões Eu vou perguntar pra vocês Vai ser maravilhoso Vai ser maravilhoso Vai jogar os dados Ler cartas Vai ser maravilhoso A gente quer Mas é o seguinte Rafa, muito obrigado Mas muito obrigado mesmo Por conceder essa honra A esse menino Que está querendo entrevistar mais gente Que é Eu quero Eu quero ser um grande Estudador Já estou fixo na cabeça Vai pensar mais Tem que ser o maior de todos Não darei o seu ador Entendeu? Você tem que ser o maior de todos Não darei o seu ador No presente e no futuro E seja onde foi Entendeu? Ah, é isso mesmo É Digimon Tamer Não, não é Tamers não Tamers, eu sei a ciência É Tamers, é isso O meu cérebro acabou Galera, muito obrigado Roda a vista É aí Vamos lá Até mais Até mais